Jones 3, foi moral da Bajá, destruindo a concorrência. Eu não consigo explicar, seu jeito de me amar, você nasceu pra mim, eu e você juntos até o fim. Porque eu te amo, amo, amo amor, porque eu te amo, amo, amo amor, porque eu te amo, amo, amo amor. Jones 3, foi moral da Bajá, destruindo a concorrência. Eu vi sobre o que era o amor, quando tu me olhou, e fica perto de mim, eu me apaixono quando tu me olha assim. Eu não consigo explicar, seu jeito de me amar, você nasceu pra mim, eu e você juntos até o fim. Porque eu te amo, amo, amo amor, porque eu te amo, amo, amo amor, porque eu te amo, amo, amo amor. Lucas Roqueiro, esse é o swing do Roqueiro bebê, pra tocar no seu coração. E você olha, é o swing do Roqueiro buta, ó amalgë. choas. O que é isso?